Música Eu pedia a todos os companheiros que pegavam o canudo de lutas que se levantassem com esse canudo na mão que se levantassem com o canudo com esse canudo que reclamam o canudo e uma esperança sincera e uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agilatou-se a razão de um homem pobre e esquecido razão porém que fizera o operário construído o operário é construído o operário é construído jamais é corrompido jamais será vestido trabalha corrompido jamais será vestido jamais será vestido trabalha corrompido jamais será vestido